Música Então nós vamos fazer uma água ozonizada para um animalzinho que nós estamos com ele aqui que brigou em casa com os outros cachorrinhos então ele está com a pata toda sangrando e está com infecção, sabe? a gente já viu que ali está todo infectado então nós vamos lavar bem eu vou botar essa patinha dentro dessa água ozonizada que a gente viu pelo volume aqui e pela concentração o que a gente quer e aí a gente vai tratá-lo assim para não ter que fazer nada tão invasivo isso faz com que diminua o tanto de medicamento que a gente vai ter que usar então isso é sempre vantajoso para nós sempre que a gente pode entrar com alguma complementação por isso medicina complementativa por isso medicina alternativa a gente nem chama mais de alternativa porque ela complementa a medicina que a gente já está acostumada então faz muita diferença diminui bastante o quanto a gente usa de anti-inflamatório de antibiótico então isso é muito legal então agora nós vamos fazer essa lavagem depois nós vamos fazer uma intrarretal em uma cachorrinha que está aí que vai para a cirurgia amanhã e que precisa dar uma melhorada no sistema imune e em tudo dela água ozonizada limpa a superfície da ferida combatendo bactérias e vírus estimula o metabolismo melhora a circulação e ajuda na cicatrização e aí amanhã a gente limpa de novo com a água ozonizada faz o laser e aí a gente vê como é que está e aí a gente vai repetindo quantas vezes forem necessárias mas normalmente a cicatrização é muito mais rápida hoje é dia de fazer alguns atendimentos na vetpop já tem algumas coisas marcadas né Matheus tem três cirurgias marcadas hoje então a gente já começa o dia com agenda né agenda lotada a tarde tem bastante coisa para fazer no hospital também os doutores Everton e Matheus chegam para mais um dia de cirurgias na vetpop como acabou tendo uma cirurgia de emergência a mais e a gente estava sem material para essa cirurgia material autoclavado né então a gente acabou pedindo que o hospital enviasse para a gente através do motoboy material cirúrgico e os telefos né para fazer a cirurgia de emergência que chegou aí também então vamos arrumar a sala para começar a cirurgia do paciente é uma fêmea que está com parto distóxico né ela está em trabalho de parto já já tem o resultado dos exames de sangue que a doutora Elisa coletou e mostrou que ela está com infecção então chegou até hoje vamos começar a cirurgia a malévola ela foi resgatada ela está com um tumor a gente decidiu trazer para o hospital veterinário para poder fazer a cirurgia dela e acabar com esse sofrimento acabou a cirurgia da malévola né deu tudo certo durante a cirurgia é óbvio que a gente ainda tem que aguardar acordar o paciente tem que ver ele em movimento né perdeu bastante tecido foi uma cirurgia extensa a gente teve que remover bastante tecido tecido saudável junto né porque a gente tem que ter uma margem mas a parte que a gente tinha planejado ali deu certo né vamos ver o resto então deixar acordar e dar aula amanhã se estiver tudo certo vamos ver o resto